Tchau a tutti! Sabia que um dos vinhos que mais representa a Itália é o próprio Chianti? André Arigoni hoje, com mais de 60 anos de história, nas colinas de Siena, em San Gimignano, produz belíssimos Chianti. Hoje selecionei para vocês o Poggio al Vento. É um jeito da família Arigoni ver, em Chianti. É apenas produzido com uvas angiovesias. Só que a seleção de uvas desse vinho é coletada apenas na parte mais alta da colina. Isso para que elas tomem as uvas o sol da manhã e da tarde. Os ventos e a brisa ajudam a essa maturação da angiovesia. Por 12 meses, em grandes botes de madeira eslovena, é produzido o Poggio al Vento. Cerca de 30 a 35 mil garrafas por safra. É uma bela de uma experiência, chamada Pérola Negra da Vinícola Arigoni no coração da Toscana. Tchau, tchau!